Fala pessoal, estamos aqui na fila do show de 7 minutos, valeu aí galera, uhuuu, 7 minutos, caramba, bora, 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 uhuuu, olha aí a fila aí galera, é de uma legião, caramba, uhuu, vamos, é um happy geek, caramba. Você quer chocolate? Vocês querem chocolate? Tá, deixa pelo menos um, né, brincadeira. Toma aqui nessa chuva aqui ó, uhuuu, vamos, caramba, chuvinha, mas a gente tá aqui, caramba, uhuuu. E meu pai escolhe, por sua culpa minha mãe morreu, e eu, não tem perdão pra traidor, minha família é Don Quixote, e pra quem me causou dor, o destino é a morte. Trepou, me deu uma arma, e foi com ela que eu me biguei, meu próprio pai matei, me tornei um rei, controlando as cordas, espalhando o mal, um rei, botando os vermelhos, chama infernal. Um rei, destinado a ser um deus imortal, do, 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 do Flamingo, o demônio celestial, caramba, vamos. Naturais, eu preciso me esforçar, quinhentas vezes mais, porque a determinação é uma força que nunca acaba, cabeça verde de Konoha, Maito, Gai, o da guerra. Madara, em suas forças das trevas, proteger quem amo, eu preciso ser mais forte, racha o mundo do cu, abro o portão da morte. Pro sofre, pro sofrer, pro sofre. Come, come, come. Aê, olha, olha! Oi, meninas, meu Deus do céu! Gabriela, eu não quero Vieja, eu não vou os valores do pelo! Vai, vem! Oi, Lenny! Ai! Cadê? 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 Caramba! Todo mundo bate na mão! Cadê, mano? SETIMINUTOS! 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 Cadê? 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 Não tá dando uma atadora, relaxa! Caralho! Calma, o farão fechou! Tira! Tira! Relaxa, vou ficar aqui ligando até amanhã! Mas, sabiam que eu tinha uma missão É que pra poder vermos a luz Antes temos que estar no meio das trevas Minha missão era assassinar o meu clã Pra ir pedir o começo de uma nova guerra Eu aceitei Mas, com uma condição Eu não tirarei A vida do meu irmão Vai! 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 Uma noite escura Vendei as famílias do meu clã Uma por uma Língua sem vida E tirados pela rua Língua traidor iluminado pela lua Eu tirei a vida dos meus pais Esse sempre será o maior trauma Eles dizerem que entendiam Meus motivos não impedem que caíssem minhas lágrimas Meu irmão nunca acreditará Mas, saiba que foi por amor Crescerá e queijar E querer me matar Isso me traz dor Caramba Ele se vingará E pra mim será um favor Por finalmente me derrar Do meu mundo tão sem cor O corpo voou Por nuvens vermelhas Eu me juntei Akatsuki Sasuki Se um dia se ouve Essa lamentação aqui Eu só queria pedir Oh, me chame Desculpe Sinto essa dor Que causei no meu passado Não tenho amor Me tornei um renegado Pra escapar da maldição Do tarde Para a mãe O Tiritati O Tiritati Saiu no tempo Saiu no time Saiu no time Saiu no time Não pararia eu por nada Porque quem contra-lo vai ser rei Dos piratas Eu era um menino Que nem acreditava Eu vou mostrar que sou forte Vou mostrar que sou forte Vou mostrar que sou forte na minha cara Me leva pro mar Chegues eu quero seu pirata Com os bandidos zombaram de você Com a mulher que tá risada Uma bruta comi E agora meu corpo te cai com borracha Era uma cuna no mim Não deixares os bandidos zombaram de ti Bramaram no mar pra mim e abogado Moço na água você devorado Chegues puxado Mais um monstro com meu seu braaaas Agora o mundo de palha A mãe já acabou Já acabou Eu prometo que é você Um grande pirata James me chegou o seu chapéu de palha Me disse que era a coisa mais importante que ele Dia na face da terra Um dia nós vamos nos encontrar Um dia nós vamos nos encontrar E eu vou te devolver esse chapéu É uma promessa Sabo e esse Dividimos esse saque Mesmo separados Nada vai acabar com a nossa união Nós somos irmãos O tempo passou Mas o meu sonho não se apagou E cada canto desse mar Vai saber quem eu sou Porque eu vou Em busca do maior tesouro que existe Sou eu quem vai encontrar o Rampis Prometo que serei Rei dos piratas Mão que de luz Do chapéu de palha Em busca do maior tesouro que existe Sou eu quem vai encontrar o Rampis Prometo que serei Rei dos piratas Mão que de luz Do chapéu de palha Gomo Gomo No Pissouro Me joguei no mar O soco são igual a estilo Rorando ao Azouro Caça de corte com o demônio Cada uma garota Meu nome seja mais navegadora Nessa ilha Manipulação vai começar Retirou os sonhos e se tornar um Bravo guerreiro do mar Guru você mentiu pra quem só queria te ajudar É por isso que você vai ir apanhar Ensina desde Fornaville, go and marry Caramba Caramba Parar de crescer A próxima parada é o Paratie Zoro Quase foi morto Pobre ele Promete Que não iria Perder Caramba Respirar A vaca É pra cria Peve Jericó Sim Clique Vou bater em ti Por pius e todos Quem vai furar madura com ela Eu vou furar madura com ela Eu vou voar madura com ela Fugiu Conosce o navio Eu não me sinto Veja não me chorar Animando os olhos e dizendo Lupe me ajuda Lupe é tudo sua culpa Eu vou destruir esse lugar E tudo que passe ela apagar Se ela sonhar Eu aoiro a cama Em busca do maior tesouro que existe Sou eu quem vai encontrar o One Piece Prometo que serei Rei dos piratas Boca de look do chapéu de palha Em busca do maior tesouro que existe Sou eu quem vai encontrar o One Piece Prometo que serei Rei dos piratas Boca de look do chapéu de palha No começo da jornada Da vermelho, da vermelho de pirata Em vida, leste oueste A nave é doeste Eu me encontro a cura no baila Cheia de berri Suiza por alguém Alguém como você Vem que com meu próprio corpo Eu preciso Bota a conta na sua cabeça Sou pirata Ficado de uma bandeira Cabela Sofer venha velejar conosco Não importa que Eu mestre é um monstro Guarde a barça Fui do reino E o responsável É o crocodão Eu não preciso cortar Vendo de areia Não importa o que aconteça Gente, te jamais Eu posso dizer não te divulgar Acabou mano Acabou mano Agua, água Agua, água Agua Sou resplandecei-te Que deixou meu coração alegre Me dê a mão A vazia nos incrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vir dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um canção alegre Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar com toda a minha vida Vem comigo por esse caminho Me dê a mão Pra fugir dessa terrível escuridão Akira tem tem Akira Akira caramba Caramba cara Caramba Ah Sid Que legal cara Estão gravando aqui Ah cara que da hora Que momento Caramba TK caramba É o TK Caramba Que eu passar bebê Caraca é o TK cara É o TK caramba Ei TK Ae caramba Kaku não tá me parto comigo mesmo Eu tô me parto Eu tô ligo pro dinheiro Caramba 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 cara Que momento Ainda bem que você tá TK caramba Caramba É pra isso que eu trabalho Caramba Pegar aqui um produtinho Aqui galera Olha isso Beleza 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 Cara que da hora Mano que da hora Bonezinho Copinho Caramba O que é essa Olha mano Essas camisetas Olha que lindas Olha isso galera Olha isso galera É pra isso que eu trabalho É pra isso que eu trabalho Caramba Caramba Sete Sete minutos Sete minutos caramba Sete De cara no bico voltado, hoje eu tô de lenta, amor O cara repara, só quem na cara, não diz o que eu faço Primeiro é pouco, dele é, transporte, né? Se for de longe, pega desespero e pede pra Xelong As gabusas pra Ximbo, pega os ameis volando nos coloeiros Tem a mar na mel azul, dispara energia, du-du-du-du Tira a saia do Sayajin, da camisa do Kazama Kaioken Zanzini Tem a mar na mel azul, tem a mar na mel azul, tem a mar na mel azul E o balan, tem a mar na mel azul Se for mais pra quem? Pra que ninguém? Mas não vale, não é, hein? Mas tem, não 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 tem E aí, goleiro, eu tenho aí como um pai, o conhecimento lá vem pra frente A gente entra, tá caramba Fuzão! 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 É realizado, é realizado, gente! Sete minutos! Caramba! Sério, galera, isso pra mim é uma realização muito grande. Sério, é muito grande. Cara, é a primeira vez que eu vejo um evento assim, cara. Pra mim tá fazendo tudo. Sério, que felicidade, cara. Sério, que felicidade, cara. Sério, que felicidade, cara. Esse é o círculo de risoca. Pagico assassino, ele é o herói contra a sua ação. Acertado o seu destino, e o seu destino é a morte. Manipulação, suas chances não ocorrem. E apresentação, esse é o círculo de risoca. Senhora, 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 esse é o círculo dos horrores. Puxou boca das glores, e todos os seus temores. Minha lese unha só, o círculo de maiô. Sua última atração, o círculo dos horrores. Caramba! 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 Pelo contra-atacar, mas não imaginaria que o meu limite chegar Meu corpo ele ia peitar, aí eu preciso dar E já eu vou te ver, hoje eu sempre esquecer Felícia, 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 Felícia Para virar seu, o seu poder Eu posso deixar o destino dos meus filhos na sua mão Adão, 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 só no estilo de Deus Eu posso ver que agora virá meu o seu poder Eu posso deixar o destino dos meus filhos na sua mão Adão, adão, adão Essa terrível escuridão Chegou a família Que felicidade, caramba É o F10 dominando o mundo, caramba Que felicidade Chegou a família